Olá, pessoal! Eu sou a Sinara Trufas, mas agora eu sou a Silmex Atacado. Vou mostrar pra vocês algumas tangas. Vamos olhar juntos? Tenho tanga pra tudo quanto é nome. Só não criaram a minha ainda, né, a Sinara. Mas eu vou mostrar pra vocês, ó, a tanga Euforia. Vou mostrar pra vocês a tanga Rihanna. Vou mostrar pra vocês a tanga Laura. Vou mostrar pra vocês a tanga Brenda. Vou mostrar a Manu e a Margarete. Viu? Esses nomes aí, se tem alguém ligadinho, vamos ver aqui, ó. Tanga Euforia. Eu achei a coisa mais linda. Vou mostrar pra vocês, tá? Olha aqui, que sabonete cheiroso. Essa aqui é a tanga Euforia. Ela vem com sabonete perfumado. Ela é bem com cortadinha atrás, ó. E é tamanho único. Olha que legal. Olha, pra você que tem interesse aí, ó, aqui na Sinara Trufas tem. E aí, dessa aqui tem a Euforia, tem na cor preta. Ai, a preta é a coisa mais linda. Eu amei. Olha aqui. Olha aqui a preta, gente. Um luxo. Olha aqui. Olha. Sabonete bem... Hum, que cheiroso. Olha aí, coisa mais linda essa preta. Ó. Essa é a tanga Euforia, tá? Então, essas duas que eu mostrei agora é a Euforia. Agora, eu vou mostrar a tanga Rihanna, tá? Eu tenho esse modelinho aqui, ó, bem lindinho também, tá? Ó. A tanga... Essa aqui é a Rihanna. Se tem alguma Rihanna agora, agora, essa aqui, essa cor aqui, eu vou mostrar pra vocês agora. Acho a coisa mais linda. Achei que linda essa aqui. É um luxo essa cor aqui. Olha aqui. Olha aqui que coisa mais linda. Eu amei essa. Olha aqui. Olha. Hum, bem linda, né? Essa é a Rihanna. Agora, tem alguma Laura aí? Vamos ver aí a tanga Laura? Hum, achei bem legal também. Tanga Laura. Gente, cheio de novidade. Chegou a mercadoria pra mim. Eu tenho aí cuecas, tá? Ó. Essa aqui é a tanga Laura. É a Laura? É, a tanga Laura, ó. Olha aí, ó. Olha como é que a tanga Laura é. Aí vira, né? Tem a traseira, no caso, dela. Ó. Tem uma vermelha dessa... Eu vou abrir uma preta. Dessa tanga Laura. Não é preta, é cinza. Ó. Ó. Olha que meiga. Que meiguinha, pequenininha. Essa é a média, tá? Tanga Laura, ó. Pra você que é Laura. Agora, agora vamos abrir a tanga Brenda. Tem alguma Brenda aí? Ó, a tanga Brenda é assim, ó. Ela é super comportada na frente, mas aí, ó, é um fiozinho atrás. Olha aí, ó. Essa é a tanga Brenda, tá? Ó. Olha esse tom azul da Brenda. Que linda essa Brenda. Olha. Olha só. Top, né? E tem essa aqui também, ó. Essa cor aqui também bem linda. Brenda, ó. Essa é a Brenda. Gostaram da Brenda? Agora vamos pra Manu. Tem alguma Manu aí? Ó, vamos ver a tanga Manu. Ai, que linda. Olha, Manu. Tem alguma Manu aí? Ó, já pode dar até de presente. Você talvez não é Manu, mas tem alguém que é Manu e conhece e pode dar. Olha só que linda. Bem alta, ó. Ó, Manu, ó. Tanga Manu. Aqui na Sinara Cruz, você tem pra vender. E agora vamos ver a Margarete. Tem alguma Margarete aí? Ó, acho que tem, né? Olha aqui. Uh! Essa é a GG Plus Size. Você acha que não tinha pra você? Tá aqui, ó. Plus Size. Olha aí, ó. Tanga Margarete. Ó. Mas a Larissa pode usar. A Antônia pode usar. Ó. A Sinara pode usar. Então, quer dizer que tem vários nomes. E tem a Sol Diva, tá? Vamos ver aqui os modelinhos das Divas. Aqui, ó. Ó. Ó, Tiquinho. Olha que fio P, ó. Olha só o coelhinho da Playboy. Olha que linda. Bem Tiquinha. Ó. Essa aqui, ó. Coelhinho da Playboy. Cinza. Tem cor da pele, tá? G. Olha só. Do coelhinho da Playboy. Pra usar com roupa branca. Essa é boa, ó. Bem linda também, hein? Vamos ver uma outra Diva. Outro modelo de Diva. Ó. Esse aqui bem... Super comportadinho, ó. Pra quem não gosta de fio. Né? Um outro modelinho. Olha aqui que linda. Ó. Hum! Vamos mostrar mais um modelinho aqui. Olha que fofinho esse aqui de frutinha. É frutinha? É, é frutinha, ó. Olha aqui, ó. Ó. Vamos mostrar atrás. Também... Esse modelinho aqui eu achei linda essa cor aqui, ó. A cor, né? Achei muito linda essa cor. Ó. Então vem até as naratrufas pra comprar. Tangas. Tem vários modelos, vários nomes. Olha. Que delícia. Então, pessoal. Quero deixar aí pra vocês. Só vou dar uma mostradinha aqui na cueca. Antes que acabe aí o meu vídeo. Já tá quase acabando. Olha aí. Que cueca mais linda que chegou. Bem em conta, tá? O valor dessa cueca. R$21,90, ó. Olha que linda. Eu só tenho essa M. Tenho uma P. Olha que linda essa P. E tenho uma G, ó. Ela é bem grandinha, tá? Ó. Tem uma elasticidade, ó. Então tá aí, pessoal. Outro vídeo eu vou mostrar os sutiãs e algumas peças de roupas, tá? Então, se inscreve aí no canal, dá um like. Vem até assinar a trufas, comprar lingerie, tanga. Tem meia também. Tem algumas peças de roupas, trufas, cones. Muitas coisas pra você. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.